Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que tudo esteja muito, muito bem. E você que esperava um vídeo aí de economia doméstica, com tudo que você tem em suas mãos e praticamente na sua casa ou no mercadinho da sua rua, nós iremos fazer uma mega multiplicação daquele amaciante, ó, famoso, que vai ficar o título aí na capa e na descrição. Ok? Aquele cheiroso, concentrado, olha aqui, 500 ml, ele é muito, muito cheiroso e muito caro também. Você vai multiplicar ele muitas vezes aí. Então nós iremos precisar de 4 copos desse aqui, medir aqui, ó, 4 copos de 200 ml, quer dizer, 800 ml desse creme rince aqui, ó, dessa marca aqui que é bem baratinho também. 4 copos, 800 ml, está aqui, ó, nosso creme rince. Iremos precisar também de 4 colheres de sopa de glicerina, aquela da farmácia mesmo, só que eu compro em garrafa grande, 4 colheres de sopa. Iremos precisar de 2 colheres de vinagre de álcool também. Nós iremos precisar de 1 litro de água morna, está aqui que nós vamos colocar aqui a água morna, e 2 litros de água fria, está vendo como é tão fácil fazer essa receita? Vamos mexer aqui um pouco, né, para dissolver o nosso creme rince. Isso, aí ele fica mais líquido, fica fácil a gente trabalhar com ele, né? Muito bem, vamos passar aqui para a macia, é o nosso creme rince, e vamos terminar de mexer ele, vamos passar uma água aqui, para nós aproveitarmos bem. Então, 1 litro de água, não muito quente, assim, bem, bem quentinho, mas não fervendo, tá? Só para dar uma dividida aqui na nossa base, que ele está sendo a base do nosso amaciante, tá? O creme rince, uns 800 ml, 4 copos, o creme rince está aqui como a nossa base, tá, pessoal? Todos vocês sabem que o amaciante dessa marca aqui, ele não é muito grosso, ele é mais fino, ok? Vamos focar mais aqui para você ver, né? Então, muito bem, nós vamos colocar agora as 4 colheres de glicerina, que ajuda a maciar as fibras, ó, 1, 2, 3, 4. A glicerina é bem baratinha, você encontra em qualquer farmácia da sua cidade, você encontra a glicerina. Pessoal, tem aqui o vinagre também, ele ajuda também a maciar as suas roupas e conservar aqui o produto, tá? Vamos colocar aqui 2 colheres de sopa. Então, 2 colheres de sopa do vinagre e de álcool. E vamos mexer, 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 até encorpar bem. Agora, pessoal, nós vamos colocar o nosso amaciante. Você já viu o nome aí, né? Ele é bem cheiroso, bem concentrado. Você vai ver quanta economia, olha, é um pouquinho roxinho, um pãozinho bonito, né? Se você quiser colocar um pouquinho de cor também depois, você pode colocar para ficar mais... Então, pessoal, que cheirinho bom, vale a pena fazer, tá? Como ele é concentrado, não precisa de mais essência, é só isso aqui. Vamos colocar os 2 litros de água fria. E mexer bem. Ele é mais fino assim mesmo, pessoal. O importante é que ele vai amaciar as suas roupas, tá? Mesmo sendo fino, o amaciante dessa marca aqui, ele é fino aí. Se você quiser um pãozinho mais, aí você pode colocar. Então, pessoal, ainda vou chacoalhar um pouquinho o produto aqui dentro, para nós aproveitarmos bem, tá? Esse crepito aqui fica ótimo. Ó. Agora, pessoal, só engarrafar, vamos ver quanto que deu, né? Nas medidas do litro aqui. Olha que coisa linda. Queria que você estivesse aqui para você perceber o cheirinho desse produto, tá? Está ótimo. Ele está bem roxinho. Vamos engarrafar esse produto. Então, pessoal, vamos engarrafar. Tem uma garrafa aqui de água mineral. Se você quiser colocar uma florzinha a mais, ele fica um lilásinho bem clarinho. Você pode pôr, pessoal, que cheiro. Ficou maravilhoso. Então, pessoal, você viu que mega multiplicação, quase 5 litros. De um, olha aqui, de meio litro, nós fizemos, ó, essa garrafa aqui, ó. Uma multiplicação super extraordinária. Deixa aí o seu gostei, inscreva-se no canal Eliseu Artes e Criação, que é só novidade para você. Você pode guardar, você pode lavar as suas roupas, você pode perfumar e ficar tudo bem. Ok? Se você gostou, deixa o like, compartilha a receita, inscreva no canal, divulgue aí com seus amigos e amigas, porque é muito mais para você o canal Eliseu Artes e Criação. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.